Na última semana, taxistas que operavam tradicionalmente na Praça da Bandeira reclamavam sobre a troca de local do ponto. Em vista ao local, verificamos que os passageiros também não estão contentes com a mudança, pois alegam que em dias de chuva, em especial, a nova localização do ponto é muito pior que a antiga. Os passageiros consultados afirmaram entender a mudança temporária. Em decorrência da obra, mas se preocupam com os boatos que dão conta de que o ponto não voltará para a antiga localização. Dentre as maiores reclamações sobre o novo ponto, está a falta de um abrigo adequado, tanto para os taxistas, quanto para as pessoas que utilizam o serviço.